Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu há pouco no Palácio do Planalto atletas e medalhistas olímpicos. Antes, os medalhistas foram homenageados no Ministério da Defesa. A repórter Thaisa Dias está lá no Palácio do Planalto, ela que acompanhou as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, agora acompanha o presidente recebendo os atletas no Palácio do Planalto. Oi, Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Lá no Ministério da Defesa foram homenageados os atletas militares, entre eles, por exemplo, a dupla de ouro da Vela, Martini e Caena. Ao todo, 145 atletas militares participaram dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. disputaram 27 modalidades e conquistaram ao todo 13 medalhas para o Brasil. Um desempenho superior ao esperado pelo Ministério da Defesa, que tinha estabelecido a meta de 10 medalhas de atletas militares. E também, por esse bom desempenho, eles foram homenageados pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. É com você, Leandro. Agora, Thaisa, também teve encontro no Palácio do Planalto com o presidente, não é isso? É isso mesmo. Agora há pouco, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu cerca de 60 atletas brasileiros que participaram dos Jogos no Rio de Janeiro. Além da Martini e da Caena, que também estiveram aqui, também passaram aqui pelo Palácio do Planalto, Alisson e Bruno, medalhistas de ouro no vôlei de praia, lá no Rio de Janeiro. Atletas da seleção brasileira masculina de vôleibol, que também estiveram aqui. Além da Rafaela Silva, judoca de ouro, lá no Rio também. É o melhor desempenho do Brasil na história das Olimpíadas. Ao todo, 19 medalhas, sendo 7 de ouro e o 12º lugar no quadro total de medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer parabenizou os atletas e também os envolvidos na organização dos Jogos. Vamos ver um trecho do que ele falou. Foram sete anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. Sucesso na área de revelar ao mundo, mais uma vez, as potencialidades do nosso país. Porque todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança do tipo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo porque certamente, seguramente, os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto, para engrandecer o Brasil. Na verdade, nós temos a mais absoluta convicção de que o exemplo que vocês deixam, com as 19 medalhas, 19 medalhas, se repetirá agora com as Paralimpíadas. E o mercado financeiro melhorou, mais uma vez, a expectativa para a economia brasileira. Vamos ver os números aqui no telão. Olha, a expectativa agora é que o PIB cresça 1,23%. No mês passado, essa expectativa era de crescimento de 1,10%. Uma ligeira melhora aí. Para esse ano, a expectativa agora é de uma retração de 3,16%. E no mês passado, essa expectativa era de 3,24%. Já a inflação deve ficar em 7,34% este ano e 5,14% no ano que vem, como aparece aqui no nosso telão. Essa pesquisa é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, com economistas e instituições financeiras. E quase 90% dos adolescentes entre 13 e 15 anos recebem informações sobre sexualidade, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE. A internet e a escola são algumas das principais fontes desses estudantes. Dúvidas sobre preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, anticoncepcionais e gravidez. Quando o assunto é sexo, uma fonte de pesquisa é quase unanimidade entre os adolescentes. Eu procuro buscar na internet pela facilidade do acesso que a gente tem hoje em dia, mas caso não, às vezes com os amigos, assim. Internet, porque minha mãe é mais antiga, então ela não gosta muito de se abrir sobre assuntos que envolvem sexualidade. Mas ainda há aqueles que preferem recorrer à sabedoria dos pais. Eu costumo procurar com meus pais, eles sempre me deram liberdade, são bem amigos meus, e às vezes procuro algum amigo e tal. Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações sobre questões relacionadas ao sexo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a Pense 2015. O estudo mostra que quase 88% dos adolescentes receberam orientação sobre DST e AIDS, e 79% informações de como evitar gravidez. Quase 70% dos entrevistados também sabiam que era possível adquirir preservativos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O estudo ainda mostra que mais de 27% dos jovens já iniciaram a vida sexual. O uso do preservativo na última relação sexual esteve presente em 66,2% dos casos. A Pense 2015 levou em conta mais de 102 mil estudantes que cursam o nono ano do ensino fundamental em 3.040 escolas públicas e privadas da zona rural e urbana em todo o Brasil. A maioria dos alunos com idade entre 13 e 15 anos. A professora Yara Valença destaca a importância de orientar os adolescentes no seu dia a dia. Eles têm que receber, até para a gente evitar problemas que a gente tem hoje, como DSTs e gravidez indesejada, porque uma pessoa de 15 anos de idade tem uma criança, um casal, um dos adolescentes, eles nem terminaram a escola ainda, eles não têm ideia do que é o mundo real ainda na vida deles. Então essa informação, ela sendo orientada, sendo precisa, é melhor, porque aí você consegue organizar, guiar o menino para onde ele tem que ir. E ainda falando em saúde, hoje é o dia nacional de combate ao fumo. E o Instituto Nacional do Câncer lançou uma campanha em que usa o esporte como arma contra o tabagismo. Com o slogan, hashtag, mostre atitude, sem o cigarro sua vida ganha mais saúde, a campanha quer conscientizar principalmente quem tem entre 13 e 35 anos. A ideia é que o tema incentive a prática de esportes e assim influencie na prevenção e na redução do hábito de fumar. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 horas da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.